Hoje a gente vai falar aqui de Gutenberg Então, eu vou falar Guten e vocês falam Berg Beleza? Eu combinei com alguns amigos Agora é o teste da amizade pra ver se eles são os meus amigos Então vamos lá Guten! Berg! Guten! Berg! Guten! Berg! Pronto, agora todo mundo acordou Então vamos começar Eu sou Daniel Cosman Eu sou um alquimista digital Quem quiser até adesivo do alquimista tem lá fora Quem ainda não pegou Eu sou um dos fundadores da Spire Lab A gente tá desde 2011 criando só sites em WordPress E eu também sou um dos organizadores da comunidade de Curitiba A gente tá... Pessoal de Curitiba é em peso aqui Três pessoas A gente tá quase três anos fazendo meetups É todo desde E a gente gosta bastante do suelo Acho que quem aqui já viu O único pessoal zoando aqui é o de Curitiba O primeiro site que eu criei foi faz quase 20 anos atrás Foi esse de cima aqui Eu adorava a James Bond E uma coisa que eu gostava muito de fazer era de escrever Então pra mim criar um site em HTML foi muito poderoso Porque eu conseguia escrever algo e muita gente conseguia ler Então eu sempre me empolguei muito por escrever E aí eu fiquei criando muitos, muitos sites E eu comecei a ver que na internet não tinha até muito material sobre como fazer um site Então eu comecei a criar sites sobre como fazer sites E aí uma hora quando eu entrei na faculdade via código quase todo dia A última coisa que eu queria fazer era ver código pra escrever E aí eu encontrei o Wordpress E eu criei o meu primeiro blog sobre cinema utilizando o Wordpress Onde a única coisa que eu fazia era escrever Eu escolhi um tema gratuito E eu comecei a escrever E quem já usa o Wordpress faz tempo Sabe que nos últimos 10 anos Essa tela aqui, ela mudou muito pouco Teve algumas melhorias no editor Mas mudou bem pouquinho E pra quem escreve bastante conteúdo Tá escrevendo agora bastante conteúdo longo Se bate em um monte de coisinhas Como por exemplo Você quer adicionar uma imagem ao lado de um texto Você vê a imagem no editor de um jeito Então a imagem aqui, ela tá no meio do parágrafo Aí você dá um visualizar Como publicar E a imagem tá diferente Quem aqui já se bateu com isso daqui no editor? Se você não sabe HTML e CSS O que que você faz? É ficar dando um monte de enter Uma hora dá certo E aí você resolveu E aí, você quer adicionar umas coisas mais diferentes? Entra shortcode Eu amo e odeio shortcode Eu amo porque como programador Como eu já mexo em HTML, CSS, PHP Pra mim isso daqui não muda muito É igual uma tag em HTML que eu tô chamando um outro conteúdo Só que aí você vai passar isso pra alguém que não utiliza Ele se perde Quem é que lembra a época que as galerias eram só um bloco Onde dizia galeria E aí você ia lá na parte de texto Tinha um monte de número lá Aí o seu cliente chega Olha, eu quero ver quais imagens eu adicionei Eu adicionei as imagens Elas não estão aqui Aí você fala Não, não, ela tá aqui Aqui ó, é só em visualizar Se você for numa fonte que tem uns IDs Aí você pode mexer De boa Só que não E aí tem um monte de coisa que você quer adicionar A única coisa que você vê no editor É isso daqui E aí você fala Não, use a sua imaginação Que isso vai se transformar Lá no visualizar E aí se você quiser fazer E aí o WordPress ele mudou Onde você conseguia ver É uma alteração bem pequena Visualmente pro usuário Isso já em programação Nem sempre algo simples assim É fácil de fazer Mas que pra experiência do usuário Isso faz muita diferença E aí quando você quiser adicionar no editor Uma coisa um pouquinho mais diferente Por exemplo Você quer adicionar Um conteúdo de um lado E o outro do outro lado Então dividir o conteúdo em duas columnas Você quer adicionar um botão de ação Pro usuário dar um clique Pra fazer o download de alguma coisa Quem é que já tentou explicar pro cliente Como que ele adiciona o PDF Com um botão pra fazer download Usando o editor do WordPress Não dá Você desiste E aí qual foi a solução pra isso Foi via plugin E normalmente Utilizando a Page Builder Quem aqui usa a Page Builder Muita gente pra adicionar Coisas pequenas Você tem que instalar Pro Page Builder As vezes pra adicionar um botão Uma tabela Um Page Builder Onde vem um monte de coisa Que muitas vezes o usuário O site ele não precisa Que vai deixar o site mais lento E tem outra coisa Quem aqui tá acostumado A um Page Builder Pega um site Que tá utilizando Um outro Page Builder E não consegue fazer nada A interface muda muito De um Page Builder pra outro Tem alguns que são hoje em dia Bem visuais Você consegue ver O que você fez E tem alguns outros Que são ainda meio abstratos Tipo um short page Onde você não vê O conteúdo que você tá criando E aí vem Ah, saiu um novo Page Builder E eu gostei muito mais dele Do que o atual que eu tô usando Vamos migrar Quem é que já conseguiu Migrar um site Que o Page Builder Viu pra outro E não teve que criar Tudo de novo Eu não conheço No caso Mas você tem que criar Tudo de novo E aí Surgiu Os custom post types Faz tempo Eu falei Nossa Maravilha Eu tô escrevendo uma crítica De um filme Eu consigo criar um campo De quem que é o diretor O ano de lançamento Quem são os atores Qual é a minha nota pro filme Fechou? Legal Eu criei lá em programação Tem uma tela bonita Pra inserir E como que eu vou exibir Esses dados dentro do meu editor? Ou eu crio um short code Que visualmente não me diz nada Ou então Eu crio um widget Mas quem aqui Já tentou adicionar um widget Dentro do editor Do WordPress Sem usar o plugin? Não dá Ou então Eu faço isso em código E aí Se eu faço em código Eu passo isso Pro cliente Ele quer alterar alguma coisa Ele não consegue fazer Aí eu vou ter que buscar Mais um plugin Pra conseguir Integrar isso De um widget Dentro do WordPress Dentro do editor Do WordPress E aí eu vi bastante A diferença entre Uma pessoa que já utilizou Um CMS Ou sabe HTML E CSS Eles falavam Que o WordPress era fácil Porque eles sabiam O quão difícil Elas faziam as coisas Em código Mas pra quem nunca utilizou Pra quem a experiência De internet Muitas vezes É só uma rede social Aquilo é muito difícil Porque a pessoa fala Não Eu quero fazer Igual no meu editor de texto Eu coloco aqui Um conteúdo Do lado direito Um no esquerdo Ou igual O meu editor de imagem Eu quero adicionar aqui Essa imagem É desse jeito Então Eu fiquei me perguntando Tá É realmente fácil Criar um site No WordPress Pra alguém Que nunca teve experiência Fica fácil E aí Surgiu O rutinho Pra ajudar A gente Então O Gutenberg Agora ele é um plugin Já dá pra instalar Então vocês podem fazer O download dele E já começar A utilizar E aí quando você instalar ele Dentro do menu Do WordPress Lá embaixo Vai ter um item Chamado Gutenberg Você dá um clique nele Tem uma parte lá De demo E ele vai abrir Essa nova tela De edição De conteúdo E aqui é bem legal Porque ele mostra Todas as coisas Que dá pra fazer Com o Gutenberg E ele tem uma coisa Bem diferente De como você pensa Pra adicionar O conteúdo A grande mudança De ele De pensamento Que tudo Vira um bloco Então você pensa Na parte de criar Um conteúdo Tudo em blocos Tá Mas o que é isso? Se você for adicionar Um título Um parágrafo Uma imagem Uma lista Ele vê isso tudo Como blocos diferentes Mas qual a vantagem disso? Quando a gente vai editar Alguma coisa No editor atual A gente vê um monte De opção A gente tá editando Uma lista Tem opções Que não tem Nada a ver Com uma lista No Gutenberg Quando você tá editando Um bloco As opções Que aparecem Aqui do lado São exatamente As opções Daquele bloco Então com isso A gente consegue Deixar pro usuário Muito mais fácil Pra ele conseguir Editar Ah, eu quero editar Um parágrafo Quem aqui já tentou Mudar a cor De fundo De um parágrafo No WordPress E não conseguiu O único jeito De fazer isso É utilizando CSS Aqui Um Gutenberg Não Já tem uma opção Pra isso Como ele dividiu As opções Dos itens Em blocos Então aqui Pra parágrafo Eu consigo Mudar Bem facilmente A cor do texto A cor do fundo Se ele tá centralizado Ou não Isso tudo Sem mexer Em código E aí Pra cada tipo De bloco Ele tem Essas opções E aí Muita gente Vendo isso Pensou Tá O Gutenberg É um novo Editor Do WordPress E se alguém Fosse procurar Alguma coisa Do Gutenberg Não tinha quase nada Tinha a página Do GitHub E algumas pessoas Em blocos falando Não tinha Nenhuma página Oficial No WordPress E aí Isso começou A dar Muita confusão E aí No match Ele escreveu Um texto Explicando Qual que era A ideia Do Gutenberg Que ele não era Só um editor E na semana passada Saiu um texto Bem legal Explicando Do porquê O Gutenberg Existe Então quem Trabalha Com marketing Digital Provavelmente Já ouviu Falar Do Golden Circle Do Simon Sinek Então ele puxou Do porquê Que o Gutenberg Ele existe E porquê Que o Gutenberg Ele é relevante Pro WordPress Agora o WordPress Tá com 30% Dos sites Mapeados Da internet Utilizando ele Então a gente Tá no topo Mas até quando A gente vai continuar No topo E ele faz Uma comparação Bem legal Com a Blockbuster Uma hora Ela tava no topo A Netflix Ela surgiu Mas tava lá embaixo Quase ninguém Tava usando Não tava incomodando Ninguém Ele comparou O AzurePress Era a Blockbuster Antes Como a gente faz Que o AzurePress Ele continue No topo Ele continue Até relevante E a resposta Que voltou E a que Eu acredito Também É que o Gutenberg É a resposta Pra isso E aí pra mim Um site Sempre foi Um conjunto De blocos Então se você Pensava Você tem um topo Você tem um rodapé Você tem um conteúdo Você tem uma Uma barra lateral E isso tudo São componentes Eles são blocos E qual que é a ideia Do AzurePress Vamos transformar Não só o conteúdo Mas o site Inteiro Em blocos Pra ficar muito mais fácil De todo mundo Conseguir criar E editar O site E a coisa mais legal Disso Em código E em SEO É a questão Que esses blocos Eles tem significados Quem aqui Trabalha com SEO Sabe que hoje em dia Muitas das informações Tem que estar no código Via esquema Isso é o que Por exemplo A internet das coisas Busca em Voz Utiliza pra buscar É os dados Que quando você está fazendo Uma busca no Google Aparece lá Quantas estrelas Aquele produto tem Qual é o preço mínimo E máximo Isso tudo é feito Com esquema E com o Gutenberg Dá pra facilmente Integrar isso Um usuário consegue Responder essas perguntas Sem mexer Nada em código Agora voltando O que a gente já tem No editor Quem aqui já tentou Criar uma citação No WordPress Você tem uma frase bonita Com um estilo Mas tentou adicionar O nome do autor Dentro daquela citação É pra ficar com um estilo Diferente O único jeito Atualmente É mexer em código É voltando lá na aba HTML E colocando uma tag Pro autor Hoje em dia O Gutenberg já tem Tem um campo Ah Quer um campo De bloco de citação Quem lá Escreva a frase aqui E o nome do autor aqui Ele automaticamente Já estiliza isso Então o meu sonho De criar uma crítica de cinema Com um bloco De informação De filmes Eu consigo agora Facilmente fazer E qualquer uma pessoa Sem conhecimento técnico Nenhum Consegue responder Essas dúvidas Pra ficar É no site Bonito E aí Como ele começou Como todo software Implementando as coisas Aos poucos Muita gente Começou a ficar Desesperada Porque não tinha Algumas coisas No Gutenberg Que elas usavam No dia a dia Não dava Pra colocar Metafields Um monte de coisa Quebrou Não funcionava Eu mesmo Quando comecei A utilizar O Gutenberg Às vezes eu perdia Todo o estilo Do texto Que eu tava criando Às vezes sumia Um parágrafo Acontecia um monte de coisa Eu falei Não Calma Daniel Isso é teste Vai existir erro Vamos aprendendo E vamos ajudando E até Uma dica Pra quem Vai utilizar O Gutenberg E tem o Jetpack A última vez Que eu vi Ele tinha conflito Com o Jetpack Na função De Markdown É só desabilitar Ele volta A funcionar Bonitinho Só que até descobrir Por isso eu me bate um monte Mas ele tá em beta Em teste O pessoal Ele justamente Quer esse feedback Do que que tá funcionando Do que que não tá funcionando E aí Agora no final Do ano passado Teve uma apresentação No WorldCamp US Onde No State of the World Eles mostraram Uma demonstração Live Do Gutenberg E essa foi a primeira vez Que alguém fez Uma demonstração Live No State of the World Eu fiquei Qual que é o perigo disso? Dá um problema E você não conseguir Apresentar nada Então Tava todo mundo Muito ansioso Para não dar um problema E não deu E as pessoas Pela primeira vez Elas conseguiram ver Realmente O que que dá pra fazer No Gutenberg Então teve toda Uma mudança De percepção Do que que era possível Do que que era o projeto Do Gutenberg Depois dessa Apresentação E aí muita gente Se pergunta Tá O que que isso Impacta Dentro do mundo Do WordPress Seja eu Desenvolvedor Seja designer O produtor de conteúdo Ou até Só o usuário A resposta É Que isso impacta Tudo Isso impacta Todo jeito Que a gente pensa Em criar tema Em criar plugin E pra mim O principal E o mais importante Isso vai impactar Na experiência Do usuário Eu acredito Que a maioria De vocês Já utilizam O WordPress Então a gente Já tem um Preconhecimento De como o WordPress Ele funciona E as vezes A gente esquece De como é O usuário Totalmente novo Ao WordPress É a mesma coisa Que quem utiliza Windows E muda pra Mac É uma experiência Totalmente diferente Você tem toda Uma barreira De coisas Que você estava Acostumado E não existe mais Ou elas são diferentes E aí Tem um texto Bem legal Do Matias Que ele comparou Com o Gutenberg Ao navio De Teseus Que o que que é isso Se a gente pegar Toda a parte De trás Do WordPress E mudar Completamente O código inteiro Totalmente novo Mas pro usuário O visual O visual é o mesmo Ele vai ser Ali da WordPress Se ele mudar Tudo por trás Continua sendo Um WordPress Isso só pra vocês Terem uma ideia Do impacto Que o Gutenberg Já está tendo No WordPress E até Uma coisa legal Foi Faz algum tempo Atrás Saiu A API Do WordPress E aí Todo mundo falou A API Ela está completa Está funcionando Utilize E o Gutenberg Só usa A API Do WordPress E aí o pessoal Falou Opa Não estava tão completo Quanto a gente achava Porque não tinha um case Ainda realmente Que utilizava Todo o potencial Da API Do WordPress E aí alguns nomes grandes Que estão trabalhando Em cima Do Gutenberg Um que está ajudando Muito É a Yoast E isso principalmente Na experiência do usuário Está testando Os limites Do que dá pra fazer E do que não dá pra fazer No Gutenberg O que dá pra melhorar Tem o WooCommerce também Eles estão fazendo Alguns testes Bem legais De como Ah Eu quero criar Uma página De uma categoria De produto Você escolhe lá Um bloco de produtos Da categoria X Quero Três produtos Por coluna Ou uma coisa Que eu acredito Que muita gente Que utiliza O WooCommerce E quer mudar Eu quero mudar O visual Da página Individual De cada produto Em vez da imagem Do lado direito Eu quero do lado esquerdo O preço eu quero De um jeito diferente O único jeito De fazer Isso hoje em dia É em código E aí tem uma palestra Bem legal Da Mel Que ela falou Tá O que a gente pode Imaginar Do Customizer Junto com O Gutenberg Que é E se todo o site Fosse vários blocos E se tivesse um bloco Do topo Onde ele fosse replicado Em todas as páginas Mesma coisa Do rodapé Como é que seria Essa experiência De edição Então ela mostra Alguns exemplos Do que já dá pra fazer E ela dá algumas ideias Também Do que que poderia ser Então Imagina que você Tá criando um site Pro café E aí tem um campo lá Envia sua louco aqui Aqui Coloque o nome Do seu café Aqui coloca o título Do cardápio Do seu café Aqui coloca os índices Do cardápio Isso tudo bonitinho Com instruções Isso é uma coisa Até que já dá pra fazer Com o Gutenberg Hoje em dia Então pro usuário É só Preencha esses campos Aqui E se ele não quiser Alguns dos itens Ele não preenche E não vai aparecer No site Então quem já achou Aqui uma revolução Do personalizar Onde você edita um conteúdo E vê na hora A alteração Imagina com essa Alteração aqui Vai ser algo Mágico Pra muitos usuários E aí Tem um projeto Bem legal Onde ele Tá mapeando Quais plugins Do diretório Do WordPress Já são Compatíveis Com o Gutenberg Então até Quem quiser Ajudar A testar Enviar É bem legal E aí muita gente Fica desesperada Tá Mudou tudo Eu já tenho 100 sites de clientes Eu tenho 10 plugins Imagina o Claudio Pensando Nossa Nos meus 100 plugins Eu preciso atualizar Tudo pra Gutenberg O que que eu faço? E aí muita gente Começou a entrar Em desespero A xingar muito No Twitter A falar Não O jeito mais fácil É que o Gutenberg Não seja ativado Por padrão Porque eu não vou ter Que fazer nada E de verdade Tem gente Que tá comentando Isso Até um site Bem legal Deve acompanhar Esses comentários É o WP Taver Onde cada vez Que eles lançam Uma notícia nova Do Gutenberg O pessoal fica desesperado E xingando muito E aí Em uma entrevista recente Do Met Só sobre O Gutenberg Ele falou Uma frase Que eu achei Muito legal E que exemplifica Bem esse momento E na verdade Vários outros momentos Que é Se você não gosta De mudança Você vai gostar De relevância Ainda menos De nada adianta A sala inteira Que ser dos maiores Especialistas De WordPress Do mundo Se ninguém tiver Utilizando O WordPress E o que que adianta Pra gente ser O expert Ou de oferecer Esse serviço Um serviço premium Ou até mais barato Se ninguém tiver Utilizando E aí pra mim O Gutenberg Tá sendo Totalmente Um novo marco Eu nunca tive Tão empolgado Com o WordPress Até eu tô muito mais Empolgado de quando Eu conheci o WordPress Há quase 10 anos atrás Porque agora Eu finalmente consigo Visualizar Pra realmente fazer Todas as coisas Que eu queria E isso automaticamente Muda todo o nosso meio De pensar um site Criar um site E vender um site Que agora com isso Se a gente quer Um cliente Quer mudar Pro menu de lugar Ele vai poder Se um cliente Ele quiser Mudar Toda página Do carrinho Ele pode fazer isso Então O nosso modelo De negócios Ele vai Abranger isso Ou ele vai Fechar isso Como que a gente Consegue Dar mais poder Pro nosso cliente Sem que ele Estraga o design Inteiro do site E aí tem uma palestra Muito legal Que é o Gutenberg E o Hoje o Press Do amanhã Em que Um morto Ele fala Um monte de coisa legal Mas pra mim A coisa que mais Explodiu A minha cabeça Nessa palestra Eu falei É isso É O que que tá mudando Muito Da nossa experiência Em relação Ao mundo virtual E ainda não Tá em massa É a realidade virtual Então Hoje quase ninguém Tá andando Com o óculos Ainda Navegando No mundo Da rede mundial De computadores Igual o pessoal Imaginava Há 10, 20 anos Atrás Eu não sei quem já viu Esses filmes de hacker Onde o cara coloca o óculos E tá no cyber espaço Como a gente vê hoje No site ainda A navegação Ela é principalmente Horizontal Ou horizontal Ou vertical Não sai disso Em celular A gente só vai Fazer um stroke Com o Gutenberg Imagina só Você fala Eu quero todos os textos De um site Imaginando Cada post Um bloco A gente tem Uma visão Aqui global Imagina Ele fazendo Uma lista De todos os blocos Não quero Todos os autores Desse site Ele puxa O bloco De autor E exibe aqui Um do lado do outro Eu vou lá Quero ver os textos Do Daniel Ele puxou Eu falei Nossa Isso daqui Vai ser Provavelmente O jeito Que a gente vai usar Internet Daqui a alguns anos Inclusive O Morto Ele enxuta Que não vai demorar Dez anos pra isso Vai ser Muito mais rápido Do que a gente Imagina E uma coisa Bem importante De lembrar É que o Gutenberg Ele é feito Pela comunidade Do WordPress E para a comunidade Não tem nenhuma Empresa Um indivíduo Ou uma força maior Falando Não Todo mundo Tem que usar O Gutenberg A ideia Do Gutenberg É justamente Continuar deixando O WordPress De relevante Porque quem é que já tentou Competir Às vezes Às vezes Às vezes Com outros sites Onde você vai E clica Cria um botão E faz uma página Em alguns segundos Onde a experiência Do usuário É muito melhor Do que o WordPress Às vezes Às vezes É difícil De competir Porque não tem Não tem Uma coisa Tão legal Assim Ainda No WordPress Como padrão E ele está evoluindo Muito rápido Então O Gutenberg Do começo do ano E de agora Já mudou muito E aí Quem quiser Acompanhar Tem agora Uma página oficial É dentro Do WordPress.org Eu gosto muito De acompanhar No blog Então você pode Fazer o filtro Pela tag Do editor Tem também A página Do GitHub E eu gosto muito Também Do site Do WPTab E para mim O Gutenberg É o WordPress Chegando cada vez Mais perto Da missão dele Que é a gente Democratizar A publicação De texto Ou de conteúdo Na internet Então a gente Quer que isso Seja cada vez Mais acessíveis Para todas as pessoas E que isso Não exija Nenhum conhecimento Técnico Avançado Quem quiser baixar Os slides Da palestra Aqui está o link É isso Obrigado 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 Obrigado